Um dia lindo, almejo eu encontrar, A eterna glória que prometida está. Doz e alegria, eu posso então sentir, Pois Jesus Cristo já está por mim. Um dia lindo, almejo eu encontrar, A eterna glória que prometida está. Doz e alegria, eu posso então sentir, Pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, Cantemos sempre, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo, pra ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pegou jamais. A sua vida, foi exemplo de amor, Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, Cantemos sempre, Ele é o nosso Senhor. Amém.